Para quem faz bariátrica, também existe essa queda, né? Era pior, porque as técnicas das bariátricas melhoraram muito as atuais. Então, a gente está vendo que esses pacientes estão ficando bem melhor. É porque, assim, gente, uma bariátrica é muito forte. Além da mudança do trânsito ali, da digestão, você vai mudar todo o estilo de vida da pessoa, psicológico dela. E, enfim, a absorção de nutrição. E é uma perda ponderante muito alta. Então, se o corpo já... Se o nosso cabelo já cai, se a gente emagrecer 3, 4 quilos, você imagina um paciente que perde 40 quilos? É assim, o corpo está acostumado a ter uma oferta muito grande. Do dia para a noite, essa oferta cai. Sem falar que vai depender muito da técnica que foi usada lá na bariátrica. Que, eventualmente, tem paciente que não absorve tão bem, você tem que usar outras formas de administrar, né? Então, a gente vai ter comprimido, cápsula, você vai ter gel transdérmico, vai ter intramuscular, que é uma injeção intramuscular, você vai ter intravenoso, que é você usar, eventualmente, aí de uma reposição de soro. A gente faz isso muito com ferro, quando o ferro do paciente está muito baixo. Então, vai depender muito da via que você vai usar. Tem que ver se a via oral do paciente, né, da bariátrica não está comprometida. Tem que ver se a via oral do paciente, né?